A fala foi mostrando que é um desadelo para a saúde pública mundial. E a DEI não se constituiu um problema do Brasil nesses países desenvolvidos. Nós temos países desenvolvidos com DEI com muita dificuldade de controle. E foi interessante porque a vontade com o Dr. Tauil, ele falou sobre determinantes dessas dificuldades. E eu mostrei como a DEI muda a sua expressão epidemiológica no tempo, no espaço. E como, principalmente aqui no Brasil, está acontecendo tantas mudanças do ponto de vista tanto da gravidade como a gravidade da doença está crescendo assustadoramente. Quando, na década de 90, nós tínhamos grandes epidemias de DEI. E, no entanto, nós tínhamos menos de 0,02% de formas graves, que é a forma hemorrasca do DEI. E hoje nós já estamos com 0,5%. Ou seja, cresceu mais de 20 vezes a questão da gravidade. E a outra questão é o problema de estar atingindo mais o risco maior, está sendo em crianças abaixo de 15 anos de idade, especialmente aquelas crianças entre 5 e 9 anos de idade, que estão pagando um tributo muito alto. Para cada adulto que morre, morrem 5 crianças. Isso é de uma gravidade enorme, mostrando que a expressão clínica da doença, do DEI, quando atinge crianças, ela se expressa de uma forma muito violenta e, muitas vezes, não dá tempo de se adotar um tratamento, um manejo clínico capaz de salvar aquelas vidas. A taxa de letalidade que nós temos não está muito mais elevada do que nos países. E eu sempre faço um paralelo com Singapura. Porque Singapura é uma cidade-nação, é uma cidade que tem um PIB muito elevado per capita, que trabalha diuturnamente para combater o mosquito da DEME e tem epidemias com a mesma gravidade que o Brasil tem. Para eles, para a população de Singapura, é o principal problema de saúde, apesar desse investimento imenso que eles fazem. O nosso SUS também faz um grande investimento. 80% dos recursos para o controle de doenças tem ido para o controle do mosquito da DEME. É o programa mais caro que nós temos. E, no entanto, a efetividade é muito baixa. Então, todos esses fatores fazem com que a DEME seja um constante desafio. Nós estamos agora na perspectiva de termos uma vacina contra a DEME, possivelmente a partir de 2015, 2016. Em cada cidade, a DEME pode se expressar de uma forma diferente. Em cidades onde ela atinge mais crianças, tem outras como Campo Grande, onde está atingindo mais a dor. Agora, em Fortaleza, onde passava, atingiu todas as faixas etárias, com formas graves em todas as faixas etárias. Se a gente pega o Brasil como um todo, as crianças estão pagando ainda o maior que o público. Mas esse panorama varia, ou seja, muda em cada local. Ou seja, muda no tempo, muda no espaço, muda nas faixas etárias. Então, é um grande desafio para a saúde pública. Hoje, nós temos no mundo 2,5 bilhões de pessoas expostas ao risco de terem um DEME. Nós temos o Egipto, que vai desde o paralelo 35 norte até o paralelo 35 graus sul. Então, são mais de 100 países no mundo com transmissão ativa do vídeo do DEME. Então, é um grande desafio do século XXI, para a saúde coletiva, para a saúde pública, é a febre do DEME, a febre morrástica do DEME. No caso da DEME, como nós, como eu digo, a batalha contra o mosquito é quase que perdida, porque os centros urbanos são muito complexos, tem milhões e milhões de domicílios a serem visitados, nós temos o dever de ofício de investir muito na qualidade do tratamento. Nós sabemos que nós não poderemos evitar todos os óbitos, mas nós podemos diminuir a letalidade com um serviço de saúde bem organizado, uma atenção básica que possa fazer as primeiras consultas, e de equipe de saúde que consigam ouvir o que o paciente está dizendo para tentar identificar, como o doutor Rivaldo falou nessa mesma mesa, tentar identificar como se fosse naquele, num jogo de Flamengo, de Fluminense, quais daqueles torcedores, ou quais daquelas pessoas que estão com febre, vão desenvolver a forma grave. E isso é preciso que exista uma sensibilidade, uma organização do serviço de saúde, além de profissionais médicos e enfermeiras competentes, mas que tenha equipes com um todo, cuidando, cuidando do paciente, para que ele não venha a óbito. Legenda Adriana Zanotto